Que sor bom, música de Peraçaí, Diego Nilo, Jonathan França, 9 horas no vocal Véi, você me beijando, borrando o batom, exalta rolando ao fundo do sol Tirando a minha roupa, querendo me arranhar, meu Deus que me dá louca, não dá pra segurar Fui correspondendo, aumentando a pressão, mordi o seu pescoço e acionei o vulcão Você usando a boca, tento me controlar, que é pra antes da festa o champanhe não estourar Acordei, e que meu celular estava despertando, eu pensei Parecia real, mas estava sonhando, não sei, eu vivi no passado, eu pensei no futuro Eu só sei, que eu quero pra sempre esse sonho, eu te juro Eu te juro Ai que sonho bom, comi bombom Ai que sonho bom, morrei seu batom Ai que sonho bom Ai que sonho bom Ai que sonho bom, exalta no sol Ai que sonho bom, embaixo do edredom Ai que sonho bom Ai que sonho bom